O secretário municipal de serviços públicos Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, o SAAI, do município que fica próximo de Rio Claro, foi preso ontem, no final da manhã, comecinho da tarde, por conta da Operação Apaniguados, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o CAECO, e pela Promotoria de Justiça de Macatuba, Estado de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, o objetivo da Operação é combater crimes de fraude e também a licitação a fraude e a concursos públicos e falsidade ideológica e corrupção. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e treze mandados de busca e apreensão em Campinas, Jaguariúna, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, Ordeirópolis, Nova Odessa, Colambra, que fica ali em visite de Campinas, Macatuba, Votuporanga. Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Seccional de Campinas, onde prestaram depoimento. Um caso realmente grafíssimo. Já aqui em Rio Claro, as últimas, a polícia, uma tentativa de furto, fato registrado ontem, onze e meia da manhã, no trecho do quilômetro oito cinco da SP-300-10, Rodovia Washington, sentido capital paulista, cidade de São Paulo. A empresa foi vítima, uma empresa que é responsável pela prestação de serviços em uma torre de telefonia celular de uma determinada operadora. Segundo a informação do representante dessa empresa, um homem de quarenta e três anos de idade, que é mestre de obras, ele esteve aqui no plantão da polícia, viu, ontem, no finalzinho da tarde, praticamente no começo da noite, disse que presta serviço, a empresa presta serviço para essa torre de telefonia celular, e havia dois containers benificados, mas nada foi levado. Flagrante pesado de tráfico de drogas, ali é um ponto de tráfico de drogas também preocupante. Ontem, oito e veinte e cinco da noite, na Avenida 10, bairro Jardim Guanabara 2, região sul aqui de Rio Claro, três indiciados foram detidos e entraram no flagrante do tráfico de drogas. Um deles tem vinte e três anos de idade e é tatuador, o outro tem trinta anos, e o terceiro indiciado tem vinte e oito anos, todos moradores da parte sul, da região sul aqui de Rio Claro. O policial militar fez o patrulhamento, já tinha as informações, que ali tinha o tráfico de drogas, e a PM apreendeu duas facas de cozinha, quarenta reais e vinte e oito porções de maconha. A erva verde, a erva maldita, deu flagrante, deu cadeia. O policial militar também fez, ontem, no final da noite, comecei na madrugada de hoje, na terça-feira, uma operação contra as maquininhas caça níquel. Esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei no comércio. E a policial militar deu uma batida. A estabelecimento comercial que fica na avenida M17A, bairro Fernandão, região norte de Rio Claro do Comercio, na madrugada de hoje. Duas partes arroladas ocorrem-se. Um auxiliar de produção de vinte e oito anos e um comerciante, já um senhor idoso, de sessenta e quatro anos de idade. Três maquininhas caça níquel foram apreendidas e o valor de mil e vinte e um reais é dinheiro. Eu estava agora aqui no plantão policial, estou aqui no pátio do plantão policial permanente, na Polícia Civil, e neste momento, um senhor que é comerciante, mecânico, ele tem uma auto mecânica na Rua 10, entre as avenidas 50 e 52, no Alto Santana, ele está registrando um boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil, porque hoje, durante a madrugada, talvez até agora há pouco, no final da madrugada, existe a suspeita de um casal de noias, isso mesmo, entre aspas, né? Um casal de moradores de rua, que seriam usuários de entorpecentes, até traficantes de drogas, que estava ali próximo do local, eles seriam suspeitos, os dois, de terem praticado o furto de hidrometró. Agora há pouco, ali, nessa auto mecânica que fica na Rua 10, entre as avenidas 50 e 52, no Alto Santana. A vítima, o senhor, está aqui no plantão, ele até conversou comigo agora há pouco, dizendo que não é a primeira vez que acontece o furto, ali, no seu estabelecimento comercial, disse que um parente dele, o seu sobrinho, que mora ali do lado, tem as câmeras de monitoramento, que podem ajudar a polícia a flagrar a ação dos meliantes, e ele tem uma suspeita, que esse casal de moradores de rua, casal de noias, vamos falar português, claro, linguagem popular, esse casal de noias estaria frequentando e até morando, informação extra, oficial não confirmada, é um tipo de notícia. Infelizmente, eu tenho que falar, pessoal. É a realidade, é claro, a gente tem que falar, porque aqui a gente trabalha com a realidade do fato. E esse casal é suspeito de frequentar e morar, sabe onde? Ali no pontilhão da Rua 6, que dá acesso ao Cervezão, e divide o final do Jardim Portugal, o início do bairro de Cervezão, onde tem a linha férrea, já tem três barraquinhos, três favelas, e moradores de rua, noias, traficantes que estão morando lá. Essa é a realidade de Rio Claro. E existe a suspeita da vítima que esse casal de noias estaria morando ali, frequentando ali o local. Durma-se com um barulho desses.